Olá, queridos, eu sou o mediador Gabriel Vitor de Matemática da Fundação CCS. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre razão e proporção nessa nossa semana 2 de aula virtual. Dá uma olhada aqui comigo rapidamente. Quando a gente vai falar de razão, a gente está falando da ideia de divisão entre duas grandezas A e B. E quando eu digo duas grandezas A e B, eu estou falando coisas que se podem quantificar. Exemplo, tempo. Eu posso dizer tantos segundos, eu tenho uma contagem para tempo. Altura, distância, massa, qualquer coisa que a gente pode expressar por um número, uma quantidade, a gente está falando em grandezas. Isso daqui se assemelha muito à ideia de fração que a gente viu na nossa semana 1. Então aqui a diferença básica é que quando a gente fala em razão, em fração, perdão, a gente está falando de divisão entre dois números. Acabou. Não necessariamente duas grandezas. A grandeza, ela sempre vai remeter uma unidade dentro dela. Maravilha? Então lá em fração a gente falava 2 sobre 3. Acabou. Aqui a gente vai falar 2 terços de alguma coisa. Repara aqui nos exemplos que eu listei para os senhores. Velocidade média. A gente conhece muito da física a velocidade média, né? É a distância sobre o tempo, o famoso ΔS sobre ΔT. Maravilha? Então distância sobre o tempo é uma razão chamada de velocidade média. Densidade é massa sobre volume, duas grandezas. Consumo médio, distância por volume. Se você tem algum parente que é chato com o seu veículo, ele vai falar, ah meu, o carro está bebendo muito, bebendo pouco. O que é o carro beber muito e beber pouco? É ter um baixo consumo, é ter um alto consumo, né? E a densidade demográfica que a gente vê? Pessoas por área. Às vezes em outras disciplinas a gente vai ver quilômetros por... Pessoas por quilômetro quadrado. Não necessariamente, senhores. Já caiu questões do Enem que ele falava sobre um show que tinha pessoas por metro quadrado. Então qualquer razão entre pessoas e área. E repara, todas essas razões elas vão ter uma unidade. Como assim, Gabriel? Velocidade média. Você não vai falar que a tua velocidade é de 18. É 18 o quê? Quilômetros por hora, metro por segundo. Vem alguma unidade depois. Densidade. Você fala gramas por centímetro cúbico. Consumo médio. Quilômetros por litro. Alguma unidade vem depois. Certo? Então isso é o fundamental da diferença de razão para a fração. Beleza, queridos? Passado disso, quando a gente iguala duas razões, A, B e C, D, a gente diz que monta uma proporção. Mas não basta igualar duas razões. Pensa aqui comigo. Se eu pegar a razão 2 terços e igualar a razão 3 quintos, isso vai formar uma proporção? Não, não vai. Repara aqui comigo. De 2 para 3, eu aumentei uma unidade. Ou seja, eu aumentei metade do que eu tinha. De 3 para 5, eu não aumentei metade do que eu tinha. Então, para formar uma proporção, na verdade, eu tenho que satisfazer o quê, queridos? Há uma propriedade bem simples. O A e o D dessa igualdade, eles são chamados de extremos. O C e o B são chamados de meios. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Manter a proporção. O famoso, você conhece muito isso daqui, né? Multiplica cruzado para montar uma proporção. Maravilha? Só que, o que é essa proporção? A gente pode falar que a proporção é a igualdade de razões equivalentes. E como assim razões equivalentes? Pensa aqui um exemplo de proporção que você faz. Eu fui perguntar para a minha mamãe qual era a receita de bolo que ela faz. E peguei só dois ingredientes. O primeiro ingrediente, ela diz três ovos. Maravilha! Pode ser considerado uma grandeza? Pode. Eu quantifiquei o número de ovos. Um copo de leite. Pode ser considerado uma grandeza? Apesar de a gente falar de volume de leite em ml, né? Muitas pessoas que fazem bolo têm unidades de medida meio diferentes. Tantas xícaras, um copo de leite, né? Mas olha que interessante. Um copo de leite. Vamos adotar isso com uma grandeza. Dois copos de leite, três. Eu posso quantificar quantos copos de leite? Maravilha! Isso são dois tipos de ingredientes que tem em um bolo da minha mãe. Se eu quiser, em algum momento, convidar amigos para o meu aniversário. Não agora na situação em que estamos vivendo. Mas se eu convidar mais pra frente amigos para o meu aniversário. E eu quiser fazer três bolos, como é que eu monto a minha quantidade na receita? Se três ovos fazem um bolo e um copo de leite fazem um bolo, pra gente fazer três bolos, eu vou ter nove ovos e três copos de leite. Ou seja, queridos, eu tripliquei todo mundo. Isso daqui também é uma proporção. Se a gente montar a razão que a gente tinha aqui, é de três pra um. A razão que a gente tinha aqui, é de nove pra três. É o triplo, não é? E aí repara. Quando você tem essa multiplicação, se você igualar esses caras, três vezes três dá nove, nove vezes um dá nove. Maravilha, queridos? Então, muitas das vezes, a gente vai ter que resolver multiplicando cruzado. Sim, é mais prático. Mas tem algumas vezes que a gente pode pensar. Por isso que a gente tem esses dois exemplinhos aqui. Dá uma olhada. Dois está pra sete, assim como dezesseis está pra x. Não tem uma proporção. Só vai ser válido essa proporção pra algum valor de x. E aí o que a gente faz? A gente faz conta, né? A gente quer multiplicar cruzado. E acabou. A gente pode pensar um pouquinho, queridos. O que que acontece? No numerador aqui, eu tinha dois. Eu passei a ter dezesseis. O dezesseis, ele tem uma relação de multiplicidade interessante com dois. Repara aqui comigo. Dois vezes quanto dá dezesseis? Se você fizer essa conta rapidinha aí na tua cabeça, você vai achar que esse cara dá vezes oito. Pra manter a proporção, pense comigo. Se eu usava duas xícaras de farinha, eu vou usar dezesseis é porque eu tô fazendo oito bolos. Então, aqui embaixo, pra manter a proporção, muito bem. Pra manter a proporção, eu preciso multiplicar esse cara aqui por oito também. Então, quem vai ser o meu valor de x? O meu x vai ser igual a oito vezes sete, que dá cinquenta e seis. Beleza, queridos? Eu não preciso gastar o carbono da minha grafite. Basta simplesmente pensar um pouquinho em proporção. Aqui embaixo, repara uma coisa. O quinze e o cento e vinte. Ah, Gabriel, são números maiores. Eu sei. Mas força um pouco a barra. Do quinze pro cento e vinte, do quinze pro cento e vinte, eu tenho uma multiplicidade interessante também. Ó, é vezes oito. Então, se do quinze pro cento e vinte é vezes oito, do y pro oitenta e oito também é vezes oito. Só que agora, o y vezes oito tem que dar oitenta e oito. Qual é a operação inversa? Se é pra cá eu tô multiplicando, o oito passa pra lá dividindo. O meu y vai dar onze. Beleza, queridos? Oitenta e oito dividido por oito. Então, senhores, quando a gente fala em proporção, a gente muitas das vezes consegue fazer a questão baseada nessa variação em cima e embaixo. Pra ter uma proporção, o que variar em cima de maneira multiplicativa também vai variar em baixo. Beleza, queridos? Tranquilo. Agora a gente vai falar da parte de grandezas e regra de três. Maravilha? E agora nessa parte de grandeza, queridos, a gente vai começar com as grandezas que são diretamente proporcionais. Como que a gente vai interpretá-las? Primeiro, a e b são diretamente proporcionais, por isso o nosso querido dp. Maravilha? Nós temos que a razão entre essas grandezas sempre dá um mesmo valor, um valor fixo. Exemplos. Velocidade e distância. Velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais porque a gente pode interpretar de uma outra maneira. Olha aqui embaixo. Se aumentarmos o a, temos que o b também aumentar. Repara, se eu imprimir uma velocidade maior do que a que eu tenho, eu vou conseguir percorrer uma distância maior. mais se eu mantiver o tempo fixo. Por isso que aqui a gente está falando desse cara. Se a gente lembrar da formulinha da velocidade, v igual a dota s sobre delta t, a gente tem que, se o tempo ficar fixo, fixo, não mudo, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, tanto faz, num tempo fixo, a razão velocidade em tempo sempre vai ser a mesma. Maravilha? Então, eu posso escrever isso como razão equivalente a um valor ou ainda escrever que uma é a outra vezes o K. Esse K é uma constante, é um valor fixo, por isso que a gente chama ele ali de K. Maravilha? Velocidade e distância, esse K é o número de máquinas e produção. Quanto maior o número de máquinas que eu tenho na minha empresa, a produção dessa também vai ser maior. Então, grandezas diretamente proporcionais. Já as grandezas inversamente proporcionais, o nome já diz inversamente proporcional. O padrão é contrário, ou seja, se a gente diminuir o A, o B vai aumentar. Ou se a gente aumentar o A, o B vai diminuir. Elas se comportam num padrão inverso. Maravilha? E aí, como é que a gente escreve esses caras? O produto entre eles é um valor fixo. Ou seja, um é K sobre o outro. Repara aqui nos meus exemplos. Velocidade e tempo. Eu vou anotar aqui para os senhores, V igual a ΔS sobre ΔT. Para a gente se basear nesses exemplos que são mais práticos para a gente entender. Maravilha? Lembra que aqui eu tinha dito num tempo fixo. Se você trocar o tempo com a velocidade, se você trocar aqui, tempo e velocidade, ΔT e V. Eu posso trocar porque eles se multiplicam. O V passa para lá multiplicando, vice-versa. A constante ΔS sobre V é fixa. Então, num tempo fixo, se eu aumentar o ΔS, o V também aumenta. Porque se eu aumentar o numerador, o denominador tem que aumentar para o resultado ser o mesmo. Por isso, divisão. Agora, pensa que o V que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. V vezes ΔT. Se eu tiver uma distância fixa, distância fixa, 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, se eu aumentar a velocidade, o meu tempo tem que o quê? Diminuir. Porque se eu aumentar o tempo, aumentar a velocidade, aumenta os dois, a distância explode. Então, se eu aumento a velocidade, o tempo tem que diminuir para eu poder manter uma distância fixa. Por isso que nós, inversamente, a gente se multiplica. Então, velocidade e tempo, inversamente. Número de trabalhadores e tempo de serviço. Quanto mais gente trabalhando em um determinado serviço, eu tenho aquele serviço entregue em menos tempo. Maravilha? Então, se você pintar sozinho o seu quarto, você demora um tempo. Se você e toda a sua família pintar o seu quarto, você vai demorar um tempo bem menor do que você demoraria sozinho. Maravilha, queridos? Tranquilo? E baseado nisso, a gente vai falar sobre regra de três aqui. Muito cuidado com a regra de três. A gente pensa, a regra de três é mole. Não estou dizendo que não é. Mas a gente tem que tomar um cuidado com a regra de três. Como assim? Uma pessoa digita 32 contratos em 12 dias. Maravilha! Eu tenho aqui, ó, contratos, eu tenho aqui dias. Lindo! E aí eu vou analisar. São 32 contratos em 12 dias. Quanto tempo ela levará? 40 contratos. A regra de três está montada. E aí o que você faz? Você chega aqui e multiplica cruzado como se não houvesse amanhã. Senhores, toda a regra de três, eu disse toda, tem que ter as grandezas analisadas. Toda a regra de três. Não vai nessa de achar que é só multiplicar. Ah, mas a química, ah, mas a física. Mesmo a química é física. Só que nelas, os padrões inversamente proporcionais, eles aparecem bem menos. Né? Então, muito cuidado com isso, senhores. Olha aqui. Contratos, dias. São diretamente proporcionais? Quanto mais contratos eu tenho para digitar, ou seja, quanto mais serviço para fazer, eu demoro mais tempo. Então, esses caras aqui são diretamente proporcionais. Está liberado. Está liberado aqui, ó. Multiplica, cruzado. Então, vai ficar 32 vezes x é igual a 40 vezes 12. Aqui, você vai achar que o x é igual a 40 vezes 12 sobre 32. Ah, Gabriel, tu não multiplicou, eu não multipliquei, porque assim fica mais fácil de simplificar, queridos. Por exemplo, 12 com 32 por 4 dá 3 por 4 dá 8. E aí, olha que maravilha aqui, ó. 40 dividido por 8 dá 1 e dá 5, está vendo? Minha resposta, eu já sei que o x vale 15. Beleza? Tranquilo, queridos? Tá? Então, vou botar aqui embaixo para ficar um pouquinho melhor da gente visualizar. Eu vou ter que o tempo que ele vai levar é de 15 dias. Tá? Então, muitas das vezes, não multiplica não, não é a tua resposta final, deixa indicado. Tá? Agora aqui embaixo, eu tenho que demorei 5 horas, 5 horas, unidade de tempo, maravilha, numa viagem a 80 km por hora, que é a nossa unidade de velocidade, 80 km por hora. Se fosse a 100 km por hora, qual seria o meu tempo x? E aqui, se tu multiplicar cruzado, tu acha a parada meio estranha. Tu vai achar aqui, por exemplo, que 500 é igual a 80x, você vai dividir isso, vai dar uma parada 6, 6 e pouco, algo do tipo. Ou seja, você está falando que se aumentar a velocidade, teu tempo aumenta. Não, não é isso, tá vendo, queridos? Aqui, o que acontece? Essa regra de 3, ela é inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, o meu tempo tem que diminuir. Se essa daqui, ela é inversamente proporcional, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado. Não, mas a gente tem um macetinho que dá pra safar, ó. A gente multiplica na paralela, tá bom? Então, se for inversamente proporcional, multiplica na paralela e vai ser feliz. Olha aqui, multipliquei 100 vezes x é igual a 5 vezes 80. 100x é igual a 400. Ah, Gabriel, tu multiplicou, multipliquei, porque olha aqui, 400 e 100, olha que maravilha, x igual a 4. Ou seja, ele vai demorar 4 horas pra fazer a viagem. Se ele aumentar de 80 pra 100, aumenta 4 horas. Repara uma coisa aqui, agora vamos à parte prática, parte técnica. Quando você faz de 80 pra 100, você aumentou 25%. A gente vai ver isso já já na aulinha de porcentagem, maravilha? Só que se você aumentou 20%, se você fizer 20% de 5, eu já vou adiantar pra você. Dá 1. Você aumentou 20% da velocidade, adivinha o que aconteceu com o teu tempo? Diminuiu 20%, porque você perdeu 1. Grandezas inversamente proporcionais. Maravilha, queridos? Tranquilo. A gente também pode montar as razões. Olha aqui como é que seria essas razões. Aqui ficaria 12 sobre x igual a 32 sobre 40. Grandezas diretamente proporcionais, só manter. E aqui, as inversamente proporcionais, 5 sobre x igual, como as grandezas são inversamente proporcionais, bastava inverter 100 sobre 80, que aí você matava a questão fazendo proporção que a gente viu no início de hoje. beleza, queridos? Tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios. Reveja, reveja, pergunte aos mediadores, tire suas dúvidas pra gente continuar na nossa meta de aprovação ao final dessa jornada. Tá bom, queridos? Foi um prazer. Grande beijo. Até a próxima. E aí,